Clicar Semi Novos está na Marcelo Veículos e aqui sempre tem uma condição facilitada para você, cliente, Clicar Semi Novos. Dá só uma olhada nesse Corsa Classic, por exemplo, ele é 2005, 1.0, o carro está super conservado, de R$15,900 por R$13,900 para você que está assistindo o programa, ou então você vai dar uma entrada e parcelinha sabe de quanto, gente? R$3,99, é ou não é para vir correndo aqui na Marcelo? Tem também esse Peugeot 307, ele é 1.6 Flex 2008, completinho, tá? Banco de couro, tá a coisa mais linda do carro. Tem promoção também especial, de R$26,900 por R$23,900, ou então você vai dar uma entrada e parcelinhas de R$690,00. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Marcelo Veículos, que fica na rua Dr. Barros Monteiro 202, no Jardim Guanabara. Faz melhor, liga para cá e já reserva seu carro no 19-320-35529. Marcelo Veículos, vem para cá. Vem aqui para a Marcelo Veículos aproveitar as chances que você está tendo nesse comecinho de 2015, tem carro muito barato, tem carro sem entrada nesse bloco, fica ligadinho que daqui a pouco a gente mostra. A gente começa com esse Corolla SEG, ele é 2005, automático, carrão, não tem nem o que falar. E o preço é melhor ainda, de R$29,900 por R$27,900, ou você vai dar uma entrada e parcelinhas de R$7,99. Agora, quer um carro sem entrada? Está aqui, para você, especial. É um Peugeot 206 1.4 Flex, super econômico, ele é 2008. Esse carro está de R$15,900 por R$12,900, é isso mesmo que você está ouvindo. Ou então, nada de entrada, isso mesmo, nada de entrada e parcelinha de R$48,99. Condição assim você só tem na Marcelo Veículos, que fica na rua Doutor Barros Monteiro, 202 no Jardim Guanabara. Liga para cá já e reserva seu carro no 19-320-35529. Marcelo Veículos, vem. Música Música Legenda por Sônia Ruberti